Uma festa incrível, sensacional, só quem está aqui sabe o potencial da Queima do Alho de Rio Verde E meu amigo Marcos Aparecido, grande locutor, inclusive, anunciando as atrações inúmeras aqui nessa tarde É, Cristian, um abraço pra você e a todos os telespectadores da Goiás TV A satisfação, mais uma vez, muito grande estar aqui com você E aqui em Rio Verde, nessa Queima do Alho maravilhosa Apresentando grandes artistas como Bião Carreiro e Praiano, Bruna Viola E daqui a pouco, logo mais, Teodoro e Sampaio É a maior Queima do Alho do Brasil aqui em Rio Verde 2024 É uma satisfação muito grande, agradeço a você, mais uma vez, pela parceria da Goiás TV Sempre cobrindo os melhores eventos do estado de Goiás e do Brasil Parabéns, Marcos, pelo seu sucesso, seu trabalho Você que tem feito grandes rodeios em todo o Brasil e Goiás não é diferente Com certeza, a gente, aos poucos, vai chegando devagarzinho Eu dei uma parada porque perdi a minha esposa E agora a gente volta com tudo, com fé em Deus E devagarzinho sempre E Deus dê muita força e sucesso, amigo Obrigado, obrigado a você, Cristian Obrigado ao Sindicato Rural de Rio Verde pelo convite E você, amigo ouvinte e telespectador da Goiás TV Aquele abraço Obrigado, obrigado a você, Cristian